Os mineiros jogaram bem e iam vencendo a partida, mas cederam um empate para os paulistas. Mesmo jogando com o time reserva, o Galo abriu o placar com o Patrick. O lateral recebeu a bola e chutou o cruzado, balançando as redes do goleiro Fernando Pras. O Palmeiras empatou a partida aos 36 minutos do segundo tempo. Escanteio cobrado e Vitor Hugo subiu mais do que todo mundo e cabeceou forte para o fundo do gol atleticano. Pouco tempo depois, João mostrou categoria ao receber na entrada da área. O atacante tocou na saída do goleiro Alviverde e deixou novamente o Galo na frente do marcador. Quando a vitória parecia certa, a zaga atleticana vacilou. Kelvin cruzou da esquerda para Rafael Marques deixar tudo igual na Arena Palestra. Final de jogo, Palmeiras 2, Atlético também 2. Na Arena Pantanal, Cruzeiro e Corinthians fizeram um jogo sem muitas emoções. Os dois times colocaram em campo jogadores reservas e demonstraram pouca criatividade. No primeiro tempo, Wagner Love quase abriu o placar para o timão. Henrique desperdiçou boa chance pelo lado celeste. O gol da vitória corentiana veio dos pés de Romero, que se antecipou a zaga celeste depois de um chute do lateral Edilson. O atacante do time paulista desviou a bola e pegou o goleiro Fábio no contrapé. 1x0 o timão. .